Boa tarde, vamos para mais uma dica de pintura em rosa. Olha aqui, essa aqui já pintei esse botãozinho aqui, pintei essas folhas, tá? E agora nós vamos dar umas diquinhas aqui, ó, na rosa pra você, tá? Pra você, minha irmã, tá? Então nós vamos começar com o bico, ele é vermelho com branco. Então eu tô pintando a rosa, toda vermelha. Então sempre você vai procurar o que que tá por cima e o que que está por baixo, tá? Hidratei já meus pincéis, tá? Já balancei as minhas tintas pra mexer com elas. Então aqui, ó, eu vou vir aqui. Primeira mão é, venho com o vermelho, o púlpura, tá? Que é um vermelho bem escuro, ó. Essa pétala está por baixo dessa aqui, ó. Entendeu? Então eu venho aqui, ó, ó. E, ó, eu vou fazendo, ó. E vou, a gente chama de varreira, ó. Você varre lá pra fora, ó. Varre lá pra fora, tá? Ó, você varre. Sem dói nem pedaço, ó. Você varreu. Ó, vem com o pincel. Não tem problema se a tinta ultrapassar um pouquinho aqui, tá? Mas, ó, aí eu venho aqui, ó. Vou jogando tinta. Porque a tinta tem que penetrar na trama do tecido. Aqui, eu venho aqui, ó. E, ó. Fiz isso aqui, ó. 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 Joguei lá pra cima, não joguei? Vou até puxar aqui um pouquinho do tecido aqui. Ó. Eu venho com o pincel maior. Vou trocar de pincel. Poderia usar o mesmo? Poderia. Mas aquele tá muito pequeno. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui tá parecendo uma folha. Então eu vou fazer diferente. Porque eu não quero ela parecida com uma folha. Tá? Ó. Tá vendo que eu modifiquei ela? Eu modifiquei ela. Ó. Ó, tá vendo, ó? Eu vou fazer elas entrarem, porque eu quero fazer essa... Ela vai entrar uma na outra, pra não ficar essa divisão. Tá vendo que não tem mais a divisão? Entendeu? Por quê? Porque eu não quero ela aqui. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Ó. Você vai fazendo. Você vai trabalhando. Aqui eu vou, tô criando aqui, movimentando a folha. A folha não, a pétala. Tá? Eu vou jogar ela um pouquinho pra cá, ó. Só que aqui eu vou fazer assim, ó. Diferente, ó. Ó. Joga ela pra cá. Tá? E eu vou vir aqui, ó. Com púlpura de novo, ó. Porque como eu modifiquei ela. Ó. Tá vendo, ó. Tá vendo aqui, ó. A tinta entrou na trama do tecido. Eu não tô vendo o branquinho do tecido. Não tenho a divisão. Então, mesclou as cores, os dois tons de vermelho. Tá? Mesclou os dois tons de vermelho. Tá? Aqui. Aí eu continuo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? E assim nós vamos fazer em toda rosa, tá? Você vai mesclando as cores, entendeu? Aqui. O que eu posso fazer aqui, ó. Eu vou esperar secar. Quando secar, eu vou voltar com um tom, me dando profundidade, como eu fiz. Como eu fiz aqui, ó. Vou dar profundidade, entendeu? Aqui. E vou vir com o rosa ciclame. Que eu até vou fazer agora nela aqui pra vocês verem. Eu vou vir com o rostinho de boneca. Tá bom? Vou vir com o rostinho de boneca. Tá? Eu vou dar aqui uma luz nela. E depois eu vou vir com o vermelho. Ó. Eu venho aqui, ó. Deposito a tinta. E vou, ó. Depositei a tinta. Agora eu varro, ó. Agora aqui, ó. Eu quero... Pouco, ó. Não quero que vá muito pra lá, não. Aí eu volto de novo aqui, ó. Vem aqui, ó. Bem na pontinha. Ó. Vem aqui, ó. Bem na pontinha. Ó. Eu venho aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Puxando, ó. A tinta está meio molhada. Ela não vai dar o efeito que eu quero. Vou mostrar pra vocês aqui. Porque ela vai ficar diferente daquela... Do botão. Da rosa virada. Tá? Ó. Sempre é bom você voltar. Tá bom? Sempre é bom você voltar. Tá bom? Volta. E refaz o desenho. Porque a tinta vai secar. Entendeu? O tecido vai chupar essa tinta. E você tem que voltar pra dar o acabamento. Ó. Aqui, ó. Ó. E assim nós vamos fazer em toda ela. Essa aqui é uma pequena pétala. Tá? Dessa rosa. Tá? Uma pequena pétala. Dessa rosa. Tá vendo? Ó. E depois eu vou voltar aqui. Tá? E eu vou voltar depois mostrando o vídeo pra vocês. De como ela ficou prontinha. Essa é uma pequena dica. Entendeu? Desse... Desse trabalho que a gente está fazendo. Tá? Com a... Com a... Com a... A rosa. Tá? Então aqui, ó. Só pra me finalizar aqui. Eu venho com o... Com a cor... Rústica. Ó. Eu venho aqui, ó. E vou dar aqui. Só que depois eu vou ter que voltar. Tá? Porque a tinta está molhada. Pode fazer com a tinta molhada? Pode. Mas eu quero... Fazer com uma tinta... Mais seca. Tá? Ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Aí agora, se você quiser puxar, ó. Você vai puxando aqui, se você quiser. Aí depois eu volto, retoco novamente toda a pétala. Pequena dica pra você. Você que tem curiosidade e quer aprender a pintura de... Pintura em tecido. Rosas. A hora que eu terminar eu mostro pra vocês. Tchau!